Olá, tudo bem? Eu sou Nea Santana. Hoje você vai aprender a fazer esse lindo brinco. Eu vou deixar aqui no card pra você ver um outro vídeo que eu fiz ensinando a fazer um colar com essa mesma técnica. Gostou dessa dica? Então se inscreve no canal porque aqui tem vídeo de moda, decoração e customização. Toda terça e sexta tem vídeo novo pra você. Você vai precisar de uma linha de crochê da coleção Rubi da Círculo, uma argola. Comprei esse modelo bem simples e paguei R$ 2,00. Alicate para bijuteria e tesouro. Essa linha é muito legal, ela tem duas cores. Você pode fazer com uma cor só que também fica muito linda. Você pode usar qualquer um desses tipos de argola. E um retângulo de papelão com tamanho de 6 por 20 cm. Coloque dessa forma a linha no papelão e vamos fazer 25 voltas. Remova a linha com cuidado do papelão e vamos colocar a argola. Posicione no centro e vamos amarrar. Passa o nó dessa forma e deixe bem firme. Agora vamos cortar as pontas e ajustar os tamanhos. Vamos colocar o tácio na argola. Você também pode usar esses ganchos que vêm de lojas de bijuteria. Viu como ficou lindo o brinco? Eu adorei. Comenta aí o que você achou. Se você gostou, curta e compartilhe com todas as suas amigas. E não se esqueça de me marcar também. Muito obrigada por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho